Música Hello! Gente, olha quem tá aqui, vocês não conhecem essa figura Esse é o Pirata, o Adson Pirata Que é o responsável por toda a parte de brilho, de glamour, de foco e de caminhões Então, hoje é o dia da gente fazer milhares de perguntas Milhares de perguntas pro Pirata, pra saber como que é participar, gerenciar, ser responsável por essa coisa toda aqui do fantasma, da iluminação do fantasma Então a gente vai começar, calma, do início A gente tem o André espionando de lá O André, boa Beijo, Dê! Boa noite O Bruno tá assistindo também Ah, legal Então, vamos lá, Pirata Conta pra gente, primeiro de tudo, como que despertou o seu interesse pelo teatro Como que foi isso? É uma história meia... meia maluca Eu nunca imaginei que eu ia estar nessa área de teatro, de arte Porque... eu sofri um acidente há 16 anos atrás, né? Eu trabalhava em empresa, né? De... né? De... de produção Eu sofri um acidente, né? Tive uma perca, né? Que eu perdi o meu membro, a perna direita, né? Você teve a perna amputada, né? A perna amputada, é E aí, o que que aconteceu? Como que aconteceu essa... Então, aí o que acontece? Tem um certo dia, eu tava em casa, né? Como eu não tava trabalhando Um amigo meu tava fazendo um trabalho aqui em São Paulo No Rio Tietê Que seria da... da companhia Vertigem Que era a BR3 Oh, eles são muito legais de teatro É, que era a BR3 Aí tava precisando de um contra-regra lá, né? No dia Eles me ligaram e falaram assim Ô, Pirata, você não quer vir fazer um... fazer um trabalho aqui com a gente e tal? Eu falei, ah, meu, vou sim E você nunca tinha feito, então... Nunca tinha feito Imagina, veio um insight, né? O Anjinho foi lá e falou assim, ah, chama o Pirata Foi, é, foi. Chama ele, né? Trabalhador, enfim, e tal Falei, ah, vamos lá Aí foi quando eu conheci, né? A arte, né? Aí quem me deu a oportunidade, assim, foi o Guilherme Bomfante, ele é iluminador hoje em dia Foi ele que me deu a... abriu as portas pra mim fazer... E você se encantou? Me encantei, não teve como não me encantar Como que é a sensação de... porque assim, o iluminador, ele sempre fica atrás da plateia, né? Então, assim, você tem... o público acha que é ele que tá vendo Mas, na verdade, o iluminador, ele tá vendo o público que tá vendo Sim, ela tem a visão do público Isso Ela tem a visão toda E você tem a capacidade de observar o público Então, assim, é uma coisa muito engraçada Porque quando a gente vai no teatro, a gente acha que a gente é o espectador E que as coisas estão acontecendo lá e que ninguém sabe que a gente tá lá... Bizoiando Bizoiando Só que você faz isso com as pessoas que estão lá Então, como que é essa sensação de... você consegue ver as expressões, né? As reações do público, além, é claro, do domínio de todo o teatro De todo o teatro E como que é isso? Meu, é muito complexo, né? Tipo, você tem que ter uma visão além, né? Porque tem pessoas que assistem e não prestam muita atenção, né? Tipo, em detalhes, né? E, tipo, quem trabalha com iluminação, sim, tem que ter essa visão, né? De tudo, porque... Do que é que é importante mostrar É, o que é importante mostrar, fazer o efeito na hora certa, a entrada, a saída Porque não é... é complicado Só os olhos... nossa, não é fácil E como que foi pra você ser convidado pra vir fazer a Iluminação Fantasma? Então, eu tava fazendo outro trabalho Eu tava fazendo, na época, era o... Como que era o nome? Esqueci o nome Eu tava... Gente, tem uma criatura aqui no chão Eu vim assistir ao vivo Você tem que ver isso Tô um doce pra quem adivinhar quem é É o Gladson, gente É o Gladson Olha aqui, seja bem-vindo Eu vim assistir ao vivo, pirata Que boa, beleza Então, fala pra mim Então, eu tava fazendo infantil, né? Na época E quem me convidou pra chamar foi o Dariel Né? Que ele era o responsável Ele tava fazendo um trabalho aqui com... Na época do Rei Leão E ele que era o responsável pela equipe de iluminação Que é outra iluminação lindíssima Que era outra iluminação maravilhosa Ele me convidou e falou assim Pirata, você não tá afim de trabalhar com a gente no Teatro Renault Pra fazer a segunda temporada do Rei Leão e tal? Eu falei assim, pô, com certeza vai ser uma oportunidade legal De conhecer outras pessoas, enfim, adoro Aí me convidou Eu tô desde a época do Rei Leão aqui no Teatro Renault Já faz quase seis anos já que eu tô aqui E como foi pra você se deparar com o mapa de luz do Fantasma? Porque o Fantasma, ele é um espetáculo que é muito minucioso É, tem bastante equipamento É muito E a sincronização das cenas, dos microfones, né? O que que abre? Como que foi pra você? Ah, então... Pra mim, assim... Pra mim, em geral, foi tranquilo Porque eu já trabalho já há muito tempo Já, né? Já tenho dez anos que eu tô nessa área Desde 2009, quando eu te falei Comecei na BR3, né? No Rio Tietê Foi puta experiência da minha vida Eu posso falar que eu já trabalhei no lixo Comecei da lixada Mas a gente só consegue subir se a gente tiver embaixo Não tem como subir de lá de cima Vamos lá Não, isso é muito importante É muito importante porque isso mostra a raiz da gente, né? Foi de onde você partiu, eu acho Então, como eu já tenho uma noção, né? Estudei, né? Depois desse tempo E pra mim foi tranquilo O complicado mais, assim, foi de estar gerenciando a equipe Porque eu nunca, né? Eles me deram uma oportunidade aqui no Reno De ser o chefão De ser o chefão Nunca é a mesma coisa Tipo, né? Na temporada de quase já tá um ano e pouquinho A gente pensa, né? As pessoas de fora podem pensar Ah, não é a mesma coisa Não é, cara Não é de cada dia É uma coisa Cada show é um show Então, nunca é igual a outra É muito louco Fala pra mim qual é a cena que você achou que é a mais Não é difícil a palavra Mas é a que precisa de mais concentração Pra fazer a troca de luz e tudo Qual é? Então, esse me pegou Porque todas São todas, né? Todas precisam de muita concentração É, tem que ter concentração Senão não vai São todas Não dá Tem algum espetáculo que você queria muito fazer na sua vida? Tem algum show que você tenha um sonho, assim, de fazer? O Gledson e a Priscila, a rainha do deserto Rainha do deserto? Qual que é? Meu Tem algum, algum assim? Não Não, ainda não, né? Assim, específico, assim, não Porque, nossa, já fiz Nossa, eu tô desde o Rei Leão Fiz o Rei Leão Fiz no Vista, já fiz Ai, caramba Leiserable Leiseráveis Também já fiz O que tava Wicked Wicked Então, meu Eu gosto de coisas novas, assim Eu adoro o musical Cheio de paixão Eu amo E, meu O que vem A gente, né? A gente faz No maior prazer Estamos aqui, né? O universo pode mudar, né? O universo pode mudar E tem alguma peça que te marcou muito, assim Que você fala Até hoje Foi a sua preferida de trabalhar? Então Então, o que me marcou Minha vida foi na BR3 Tipo, onde foi Tudo eu comecei Fiz o primeiro trabalho meu, né? Que até hoje Eu só tenho a agradecer Pela companhia da Vertigem, né? E o Guilherme também Que me deu a oportunidade Ele A mulher dele A Marisa Nessa Que são putas iluminadores Aí Na parte do teatro E foi o que me Foi foda Que me trouxe pra cá Onde eu tô Nesse mundo maravilhoso Que legal, né? E aí a gente vai aproveitar Esse gatilho Pra falar do nosso Minuto Consciente Que eu achei muito interessante Essa coisa de você falar, né? Porque você sofreu o acidente E aí Por um tempo Como se a sua vida Tivesse mudado muito, assim, né? Foi um período Em que você não sabia Como que ela ia continuar E ela mudou Graças a Deus Nós temos um iluminador Talentosíssimo aqui E eu lembrei de um amigo Do marido de uma amiga, né? Que é um queridíssimo Que ele também Com 18 anos Ele sofreu um acidente de carro E ele perdeu uma perna E hoje ele é um dos maiores Para-atletas De crossfit Que a gente tem no Brasil Ele é fantástico Mora no Rio É o Ricardo Algaia Ah, conheço Você conhece o Ricardo? Ele é marido da Chiara Minha amiguíssima Minha amiguíssima Amo aqui Aquela baixinha Mora no meu coração E aí Eu pensei nessa coisa assim Do quanto a vida Traz surpresas Do quanto a gente aprende A se adaptar, né? É impressionante A capacidade do ser humano De se adaptar E criar o novo E seguir em frente Abraçar uma nova vida Abraçar uma nova profissão E sempre melhorar E eu acho isso fantástico Então eu queria que Nesse nosso Minuto Consciente A gente pensasse Em apoiar Não só apoiar Com a questão financeira É muito importante Apoiar Com a questão financeira Os para-atletas As entidades Que trabalham com isso Mas apoiar Emocionalmente Eu acho que a gente Tinha que ter Muito mais destaque Nas redes sociais Na TV A gente tinha que ter Muito mais Trabalhos Que revelem Esse tipo de De situação E de mudança Na vida, né? Porque Existem mil possibilidades O cérebro humano É uma máquina fantástica E eu acho que A gente tem que honrar Esses exemplos É muito legal A gente é muito feliz Com você aqui Obrigada Eu O Gleison está aqui Fazendo coro Muito bem Então agora Chegou a hora Da gente fazer A brincadeira Que chama rapidinho Eu falo uma palavra E você fala A primeira coisa Que vier na sua cabeça Certo? Desculpa Então vamos lá Cor Amarela Lugar Casa Sentimento Amor Amor Minha vida Futuro Sempre pra frente Sempre pra frente Que mensagem Você gostaria De deixar Pro Brasil De amanhã Esse Brasil Que está sendo Construído Daqui a pouco É É assim Não é você Que está se vendo A gente, né? Meu Nunca desista Sempre Contra o seu sonho Porque Só basta você Querer Pra ter Uma evolução Na vida Só você pode Ter fé, né? Sempre Ter fé Que o universo Vai Nada acontece por acaso É, sempre faça coisas boas, gente Por favor Yeah É isso Gente É o pirata Da Bíblia Não sei como eu consegui Depolar tanto tempo Ele tentou fugir Eu falo pra vocês Ele fugiu, fugiu, fugiu Eu mandei anunciar Nos alto-falantes Aqui do teatro Pra ele vir aqui Fazer isso E a gente está muito contente Melhor programa do domingo Tá vendo? Gente, o beijão A gente tem que fazer um brinde Que é Aqui a gente não bebe só chá A gente bebe glamour Beijão Tchau, tchau